João Vitor, Reinaldo, olha o Roger se mexendo ali, bola nele, agora entrou o passe, girou o Roger, procurou alguém, devolveu no Reinaldo, arrumou no pé direito o Lindo, o lance do Reinaldo, que golaço! Gol! Dividiu o Hudson, dividiu o Ferrugem, Felipe meteu, boa bola para o Jefferson, vai chegar cruzando para trás, para o Reinaldo bater! Gol! Rafael Miranda, o Wesley tentou o toque, Reinaldo desarmou mais uma, Reiner acelera a jogada, Reinaldo está livre, ele meteu por dentro no Wellington Paulista, bola chega no Reinaldo, a bola é boa, Reinaldo bate! Gol! Bruno Rangel, foi para o chão ali o Lucas pedindo falta no lance com o Cristian, mandou seguir o árbitro, tenta acelerar lá pela esquerda Reinaldo, Thiago Gagliardo, o Wellington Paulista, bola no fundo para o Reinaldo, chegar cruzando, procurando o Felipe! Esquentei o batido ali para o Reinaldo, não perde tempo, joga lá dentro! Chegava pela esquerda o Reinaldo, ele deixou atrás ali para o Matheus Jesus, olha que bola para o Reinaldo, olha a ponte, olha o gol! Clayson, Clayson com o Reinaldo, mais uma vez o Clayson, usa o calcanhar, usou a inteligência, toca essa bola para a canhota, partiu o Reinaldo, ganha essa bola do Centurion, põe na área, o Wellington Paulista faz o domínio, virou, Denis faz a defesa, voltou para a Clayson! João Vitor, bom enfiado ali para o Reinaldo, chegou, recebeu, adiantou, Reinaldo para trás, Felipe Azevedo, a defesa voltou o Wellington! Gol! Alto tira, completa Tiaguinho, rebote ali, bateu Jesus, a ponte encurrala, impressiona o cruzamento, era o Reinaldo, bateu no Tiaguinho! Grande lance do Reinaldo, lindo lance do Reinaldo, para o João Vitor, disparou, Danilo! Rebote é do pote, que é... 44, Reinaldo, jogou lá dentro, chegava ali... Seu meu garpe da Libertadores, 4 a 0, Reinaldo, Reinaldo faz o cruzamento na área, vem o toque, defesaça do Negri! Neste momento com 19 pontos, Fábio Ferreira, que bolão para o Reinaldo, dominou, chance para o segundo gol, para trás, Tyberson! Voltou para o Belitão Paulista, Tyberson! A defesa do Deimison! Põe rapidamente, Reinaldo, levantamento para a área, e a bola vai pela área! Os números do jogo, 10 a 6 de finalizações! Reinaldo levanta a bola para a área, Felipe Azevedo cabeceia, premiero futebol clube! 37 vai dando a macaca, vai dando o ponte preta! 1 a 0 para cima do Genos! Reinaldo, centralizou com o Christian, sai a devolução, afunilou o Reinaldo, botou na frente, protegeu o Elitão Paulista, ele passou, carregou, bateu para o gol! Para a defesa do Thiago! E com isso, começaram a chamar... O nome não é bom não! É, não é bom! E aí começaram a chamar a torcida de Urso Branco, e por isso, foi adotado o Urso, resumindo rapidamente, como o mascote do Genos! Olha a bola chegando para o Reinaldo, é de fora, para o gol! De forma perigosa! Trabalha Reinaldo com o Clayson, calcanhar para o Reinaldo, chega primeiro o Roger, calcanhado o Roger para o Reinaldo, Christian vem entrando, lindo! Lance do Reinaldo, pé direito no cantinho, para fora! Jefferson chega, consegue fazer o cruzamento na área, sobra do Reinaldo! Reinaldo faz a proteção, faz a finta, ainda Reinaldo, partiu! Em velocidade, Reinaldo faz o cruzamento, sobra aqui na direita! Jefferson, Jefferson põe na área, o Neguete não subiu, subiu para cortar o Marques! Reinaldo, tentativo do Reinaldo, bateu para o gol, tira com... O Agua Santa com o jogador a menos, Pedro foi expulso! Reinaldo, Felipe Azevedo, devolveu no Reinaldo, Davidson largou o Elitão, tocou! Ravanelli recupera, boa a bola metida aqui na esquerda para o Felipe, ajeitou para o Reinaldo, bateu para o gol! Que perigo! Tem um jogador do São Bento caído, é o João Paulo, mas o jogo continua. Agora o Fábio Bahia deu uma chegada no Reiner, bolando o Wellington Paulista para o Reinaldo, disparou para o gol! O Reinaldo volta no Reiner, abre para o Reinaldo, olhou para a área, cortou para dentro, abriu para o pé esquerdo, que é o bom, o Reinaldo pegou, largou! Faz tempo que o Flamengo está com a bola! Fernandinho, cortou bem o Reinaldo, escapou até da falta ali do Fernandinho, vai embora o Reinaldo, acompanha também o Arão, e o jogo está parado! A bola ali para o Martins, o Gabriel, desarmado pelo Reinaldo! São assim como a ponte, errou no primeiro pau no escanteio a favor do Figueirense, errou agora o Figueirense, em relação ao escanteio da ponte preta! Foi bem agora o Reinaldo, tomou do Hermel, foi para o Dream, boa jogada, chegou rasgando ali o Jaime, olha a ponte Cleison na queda do gol, defendeu! Para o Rodriguinho, faz a abertura na direita para o Romero, lá vai o artilheiro do Corinthians na temporada! O cruzamento foi em cima do Reinaldo, voltou para ele! Encara o Reinaldo, tenta levar para o fundo, Reinaldo acompanha, Romero dá bom, o drible e o ponte do Reinaldo! Meiras e Corinthians no estádio do Pacaembu, vem aí o Corinthians com o Rodriguinho, grande jogada, pode pintar o golaço, no... é ponte! Saída do Arthur, Arthur faz o lançamento longo, joga para a Cueva, Cueva chega, pé direito, faz a finta, chega na área, Reinaldo na marcação, também ali o Fábio Ferreira! Reinaldo, faz ali a proteção, o taca de bico, veio por dentro, quem aparece é João Vítor! Joga alguma coisa no ataque ali, tentando trabalhar com o Hélito Paulista! Cazares, tenta a passagem, Reinaldo, toma a bola do equatoriano, William Potker! Renda de 44.930, público muito parecido com o do jogo contra a Chapecoense! É, mas... Por ali o Cleison, cortou lá atrás a defesa do Figueirense, Gustavo Hermel, tentou um lance de habilidade por ali, e apareceu para recuperar a bola para a ponte, o Reinaldo! Reinaldo que foi apresentado ao futebol pelo Marcos Assunção! É, Bertão Maradona, para cima dele a marcação do Reinaldo! Reinaldo bem, recupera essa bola para a ponte! Jefferson! Passe errado do Jefferson, tomou a ponte, pode ser bom lance! Olha o cruzamento, chegou para o Santos, para o Robinho, faz o giro! Tento passe para o Cleiton, a bola vem cortada pelo Reinaldo, vai avançando, acelera um pouco mais essa saída do Reinaldo, passa bem pelo Marcos Rocha, tira de ação, de combate ao Júlio Urso! Jimenez! Boa antecipação do Reinaldo, ganhando no Lucas Gomes, fazendo a tabela com o Thiago Galhardo, tocando no... Silvinho! Era o toque para o Thiaguinho, o Reinaldo cortou, e já disparou, se manda o lateral esquerdo, o Thiaguinho atrás dele! Reinaldo coloca o Thiago Galhardo para correr, o Thiago cochilou! Você conferiu ali os reservas da ponte! Bateu Jesus, colocou na esquerda para o Reinaldo, levantou para o Wellington Paulista, desviou, vai bater, bateu! Especa de bateu! Eu tenho batido pelo Reinaldo, toque de cabeça! Perna esquerda na bola, na marca do pênalti, a cabeçada do cara! Ajudaram a defesa do Figueirense, Reinaldo cobra, bola perigosa, o toque para o gol, ela passa! Cobrança em curva, a cabeçada para o gol, Adi! O Figueirense fica por lá, vai para a bola, Reinaldo, vem o levantamento, bola pelo alto, Roger! Pericles Passos já autorizou, Reinaldo para a cobrança, 5 minutos e 40, levantamento, toque de cabeça, bola! Para o Reinaldo, o cruzamento vem aberto, cruzamento do lado, Reinaldo, a bola passou por todo mundo, chegou no Roger! Do lado, o Wellington Paulista, Pedro Ariel Jefferson, olhou para a área, cruzamento, olha o toque de cabeça! Nossa, na área! Reinaldo e Thiago Galhardo! Reinaldo, uma bomba! Ah, Xenor espalmou, está dentro do campo! Vamos ver quem é que vai na bola, são três posicionados, Reinaldo na trave! Ravanelli, quem parte é o Reinaldo, disparou para o gol, que pancada, só que saiu reta, né? Caldense, dois gols, um contra, outro a favor, mas enfim, saiu consagrado! Olha o levantamento, direto de perna esquerda, Lucas Frigieri! A verdade foi um chute, né? Chegou o Elton também por ali, Cleisson ou Reinaldo? Vamos ver, Reinaldo! Reinaldo, o escanteio! É o melhor jogador que pega forte na bola. Bola roladinha, lá vem o Reinaldo, abatido, esvio, Neneca! O Ponte Preta tem liberdade para avançar um pouco mais nesse setor. João Vítor, Reinaldo, por baixo, Wellington Paulista, furou, voltou, Nino Paraíba! Erra o passe da área, chegou para atirar outra vez o André Rocha, voltou, Nino Paraíba para o Wellington Paulista, no travessão! Wellington, a bola não entra, voltou para o Reinaldo, caiu na área, o árbitro marca pênalti! Pênalti para a Ponte Preta! Sai do Fábio Ferreira, faz o lançamento aberto, a bola sobra da esquerda. Aí para jogar Reinaldo, lá na canhota, tentou meter uma caneta para cima do Caramelo, foi bem demais o Reinaldo para cima do Caramelo. Cleisson, toque, recebe, joga no Reinaldo, Reinaldo segura, Reinaldo fez a finta, tem falta, Caramelo, quantos foram assim? Reinaldo, meteu uma caneta para cima do Ítalo, bem demais ali o Reinaldo. Bola do Ravanelli, tocada na esquerda, ó, torcedor da Ponte gostou da jogada lá do Reinaldo. Roger! Serginho! Tchô! Na cobertura, Reinaldo chega roubando bem o lateral da Ponte Preta, recebeu do Ravanelli, dispara para o ataque, então Reinaldo, que disposição, pode arriscar, tentou o cruzamento para o Tyberson. Ou até a forma como foi desclassificado, esse Corinthians, você é uma surpresa, o estágio que já atingiu depois do desmanche do ano passado. Vem aí para o campo de ataque o time da Ponte Preta com o Reinaldo, cruzamento fechado, viu o som no corte, ainda dá para a ponte, no rebote, bateu para o gol o Ravanelli, Cássio! Vem a bola para o Dudu, cortou ali o Reinaldo, e vai acelerando aqui pela esquerda o Reinaldo, e toca na frente, lance bom, Thiago Gagliardo! Rafael Bastos, bola para o Helder. Reinaldo percebeu, tomou, entrega no meio, a Ponte tenta sair pela esquerda com o Everton Paulista, escora mais atrás, escora mal, mas o Reinaldo consertou. Reinaldo, recuperou a bola aqui, o time da Ponte. Reinaldo apertado ali. Foi bem o Reinaldo. O Aldinei tomou, mas a bola saiu, segundo a vitória. Fagner, tentava tocar para o Marquinhos, Gabriel, esse é o Reinaldo, lá no meio. Tirou o Fagner, esse é o Bruno Henrique, corta bem ali, Reinaldo! E primeira bola do Thiago Gagliardo, foi para a área. Felipe lá com o Fagner. Reinaldo. João Vitor. Wilson. Passe errado do Wilson. Interceptou o Reinaldo. Não é improviso, né? Então é um pouco, também a razão por que a Chapecoense faz boa campanha, até nisso. Agora o hábito deu uma falta. Jefferson. Palmeiras chega, levantamento, Reinaldo! Atrás dele estava... Os jogadores, ele conseguiu o toque aqui para o Jonathan. Reinaldo. Felipe Menezes. Acelera um pouco mais a jogada. Felipe Menezes arriscou para o gol, Damison! Aí o Wesley. Cardinhos pela canhota. Avançada aqui com o Evo. Reinaldo tira. Toda vez que o Lele pega na bola. João Paulo. Mandou a bola na direção do Keno. Tirou ali o Reinaldo. Alan Vieira. Sempre no lançamento ali. E aí ganhou mais uma. Trazer a mais completa cobertura do Brasil. Olha só, 16 canais na TV, mais 40 sinais na UE. Lá atrás com o zagueiro Jaime. Bola longa. Breguermel. Melhor para o Reinaldo. Aldax e São Paulo. Quartas de final. Jogo único. Vamos ver se a bola do Felipe Azevedo partiu em velocidade. Fez a finta. Boa bola na direita para o Matheus Jesus de pé direito. A ação da ferroviária também entre o Thalisson e o Marcão. Reinaldo, o quarto lançamento do Fernando Gabrião. Gols para você curtir. O troca como sempre, recheado. Aí, Renato. Os hábitos não têm dado esse tipo de lance, não. É um toque. Ele não é um toque tão claro, tão assentoso. Mas é um toque. Aí é uma questão de interpretação. Vem para ajudar. Mena e Carlinhos da barreira. Reinaldo dispara para o gol. Dênis solta para o meio da área. Sobrou para o Renato Augusto. Cleisson. Limpou. Bateu o pé esquerdo. Dênis! Autoriza o árbitro. Aí vem Reinaldo. Cruzamento feito. Sobe logo nesta batida de cabeça. Bate de novo na curva. Na área. Cabeçada. Tem bola para a área do Aldax. Levantamento de novo fechado. E o Felipe Alves. Para a curta. Para fazer a defesa. O Felipe Alves. A bola volta com a ponte. Volta com o Reinaldo. De novo levantamento. O Felipe Alves. A rebe de Alexandre. E o Ferrugem. Eu disse Alexandre. Entenda o Alexandre. Vem a ponte preta. Bola pelo lado esquerdo. Vem cruzamento para a área. Felipe Alves. Fernando Gabriel trocando passes. Lançamento do Fernando aqui para o Wesley. Cortou bem Reinaldo. Wellington Paulista. Coloca no peito. Toca no Jonas. Ligou para a velocidade do Reinaldo aqui na esquerda. Alexandre se movimenta no comando. Reinaldo parte para cima do Vanderson. Já está dentro da área. Puxa para a canhota. Bate para o gol. Bate para fora. Vai ficando mais com a posse de bola. E vai buscando o resultado. Chega de novo a bate. Disputa o lance. João Vitor na sobra. Reinaldo chutam para cima. Olha essa bola. O Nacional. O jogo do Sport TV. Aqui vem ponte. Já acelera pela canhota. Já partiu para jogar o Reinaldo por dentro. Quem aparece é Clayson. Faz ali a proteção. De pé direito. Bateu. Vivo venha para o 4G mais rápido do Brasil. E o Reinaldo. Reinaldo tocou bem ali para o Felipe. Rolou de volta. Ali para o Reinaldo. Esticou no meio João Vitor. São 16 canais na TV. Mais 40 sinais na web para você assistir a 100% dos jogos Rio 2016. Olha o Clayson. Tem aberto ali o Reiner. Boa bola para o Reiner. Até cabe o chute. Ele bateu cruzado. Ganhou velocidade. Foi embora pela linha lateral. O Reinaldo cobrou. Cobrou. Deu um lateral lançamento para o Thiago Galhardo. Só aquela que acabou até tirando o Roger do jogo a cabeçada. O Wellington Paulista domina. Faz o pivô. Entrega para o Thiago Galhardo. Bateu travado. A bola. Bola da Ponte Preta. O Wellington faz ali a proteção. Joga essa bola para o Matheus Jesus. Está de frente. Arremesso para o Reinaldo. Rapidamente cobrou aqui para o Wellington Paulista. Alexandre já foi lá para a área. Paulista fez o cruzamento de pé esquerdo. Está aí o Alexandre. Matou bonito. Atrás para o Felipe Acerverdo. Chegou a 35 minutos deste primeiro tempo aqui em Campinas. Olha a bola sobrando para o Wellington. Ele pegou. Campinas. Luciano. Escapa bem ali pela esquerda. Mete na área. Tentou pegar de primeira. Douglas Grohl. E tira o Reinaldo. Anderson Marques. Cabeceia lá para dentro. Corta mal o Jonas. Voltou para o Anderson Marques. Reinaldo afasta mais o momento. Faz a inversão para a direita. Quem aparece para jogar é o Caramelo. Caramelo toca no Centurion. Centurion Caramelo. Caramelo partiu. Reinaldo fechou. Na sequência. Tiaguinho lá no Beira Rio com o Ailon. 1 a 0 em cima do América Mineiro. América está estreando o técnico Sérgio Vieira. Vem a Chapecoense com o Arthur Maia. Aí o Tiaguinho. Bom desarme do Reinaldo. Potker. Velocidade do Potker aqui pela esquerda. Faz o cruzamento. Por baixo. O Marques. Rafael Costa. Passou na direita o Everton Silva. A bola foi para ele. Na dividida. Chega por baixo. Bate na bola. Reinaldo. Por isso que o Reinaldo está jogando hoje. Fez o gol contra, entre aspas, o time dele. E esclarecidíssimo. Exatamente, Joana. E o São Paulo mostrando também o fair play. E até a questão profissional, né? Em alguns momentos um pouco descoordenado, desorganizado. Porque São Paulo com 3, 4 lá na frente muitas vezes. Acaba faltando gente no meio para poder organizar a jogada. Na opção. Mas entrega e vontade não está faltando. Já volta o Cleisson recompondo a marcação. Ele faz o toque na frente para o Rossi. Melhor para o Reinaldo. Recuando para o Fábio Ferreira. O Rossi não desiste. Boa finta no René, no Serginho. Thiago Galhardo. Botou para correr o Reinaldo. Potker fecha. Giba também. O TS põe essa bola curtinha para a Ravanelli. Já passou o Reinaldo pela canhota. Boa bola para o Reinaldo. Cruzamento na área. Caramelo. A bola está com o João Vítor. Ele de três dedos abre o jogo. Deixa na esquerda. Desce por ali a ponte. Vem mais uma vez puxando o ataque à macaca por aquele lado. Vem 3 na marcação. Boa bola para o Roger. A marcação estava em cima do Bruno Rodrigo. Olha a chegada perigosa. Olha o gol pintando. A bola vai para fora. Ficou de lado para o jogador. Bom calcanhar no fundo. Para o Reinaldo. Tira o cruzamento. Bola perigosa. Se de cão. Que não foi vantagem de fato. O Abdelberto é parado o lance. Dada a posse para a ponte preta. Vai o Reinaldo pelo lado esquerdo. Na velocidade. Faz o cruzamento. E a bola abatou. Reinaldo. Olha a ponte de novo. Muralha. Vai para a bola Reinaldo. Crenson. Mateus Jesus. Boa bola para o Reinaldo. E vem com ele de novo a ponte lá pela esquerda. E bola para a área. Felipe Azevedo está chegando. Chegar da ponte com o menino Matheus Jesus fazendo abertura ali. O cruzamento. Bola fechada. Pintou o gol. Se ela passa o Rogeri é na cara do gol. Tem ponte de novo. Tem ponte de novo. Tomi cruzamento. A bola passou. Parece Reinaldo ali na frente já adiantado. Domínio lateral da ponte. Mandou para o Wellington Paulista. De novo. Na velocidade. Reinaldo. E o desvio. De novo o João Vitor. Pede para o Reinaldo passar. Ele toca no Reinaldo. Reinaldo. E aí a defesa do Dey. No ataque outra vez a ponte preta. Reinaldo. Felipe Azevedo devolve a bola para o Reinaldo. Tentou o chapéu em cima do Éder. Outro. Na sequência em cima do Bruninho. Felipe Azevedo. Reinaldo. Mandou para a área. Vai sobrar aqui para o Jefferson. Jefferson. Tyberson. Puxou para o pé direito. Faz uma graça ali o Tyberson. Agora por dentro. Tenta a batida. Felipe Azevedo. Lava nele. Procura aqui uma movimentação à esquerda do Reinaldo. Está na marcação o Igor Sartori. Reinaldo entrega para o Felipe Azevedo. Devolução para o Reinaldo. Bolaça. Saulo. Mais aberta vai lá em cima o Wellington Paulista. Cortou bem o Renato Santos. Sobra do Reinaldo. Ganha do Alex Reinaldo. Busca o fundo. Tira o cruzamento na segunda trave. Cabeceia para dentro. Tiago Alves mergulhou. Reinaldo. Clemson. Belo toque. Reinaldo. Foge bem aqui pela esquerda do lateral da ponte. Coloca na área. 10 minutos, 15 minutos. Mas a ponte foi controlando bem. Há pouco a gente fala sobre esse aporte. Trouxe para o meio aqui o Reinaldo. A bola chega ali no Wellington Paulista. Pegou firme. Clemson divide e ganha. Demorou o Alisson. E a bola aqui pelo lado esquerdo com o Wellington Paulista. Roger está no comando do ataque. O Wellington Paulista invadiu a área. Bateu para o gol. Clemson faz cruzamento na primeira trave. Corta de cabeça a Eder. Rossi não domina. Cochila. Reinaldo recupera. Clemson tira o cruzamento de novo. Wellington Paulista meteu uma cabeça. Toda a preocupação do goleiro Dennis. Reinaldo para a cobrança. Subiu ali o pote. Uma, duas vezes. Bateu para cima do Lianco. A bola volta. Taca de cabeça. 44. Olha a chance para a ponte. Reinaldo levantou. Subiu a defesa do 15. Fábio Ferreira toca para dentro. Vai bater. Bateu. Defendeu o goleiro. Bateu o Lavanelli não. Deixa para o Reinaldo bater fechado lá para dentro. A bola faz a viagem. Douglas Gurali não toca. Ica estarão de volta na transmissão do Premier Futebol Clube. Vem o levantamento ali para o lado direito. Só que a bola ficou no meio do caminho. Conseguiu cortar a zaga da ponte. Cazares de primeira. Cleiton para o Cazares. Leva bem. Tentou para o Fred. O passe saiu. Prensado. Reinaldo. Normalmente ficam lá esperando a bola na frente. Eles voltam para marcar. Olha o Everton. Fez o cruzamento. Bobô e Luan estavam na grande área. O Reinaldo. Correu o Léo Bartur contra a Gop. Está montado do Mogi Mirim. Bola lá na direita para o Quequer. Reinaldo. Escanteio para o Mogi. E o grande toque. Boa jogada. Olha o levantamento. A bola vai lá do outro lado. Ia, né? Chegou Reinaldo lá. O centro tentou a finalização. Escorregou. Perdeu. E o Aldax vem. Reinaldo. Na investida da Ponte Preta. Reinaldo. Corre Christian. Reinaldo. Adianta. Solta por dentro. Nem para o meio. Passa errado do Keno. Estava lá. Reinaldo para recuperar. Vitória. Animado pela defesa do Fernando Miguel. Diego Renan. Trava. Divide. Com ele e o Reinaldo. Melhor para o jogador da Ponte. Riascos. Toque de peito lá para o Bruno Ramírez. Bateu na bola Reinaldo. Arremesso manual. É cruzeirense lá. Abre do Thiago. Eduardo chega bem com o Thiago. Quando limpou o... O gol para os Jogos Olímpicos. Realizado no Maracanã. O Brasil no masculino vai enfrentar a África do Sul. Tem 21 jogadores no campo de defesa da Ponte Preta. Bruno adiantou demais. Reinaldo chega desarmando. Ponte Preta. Continua trocando passes. O Atlético. O Erazo faz a inversão. Reinaldo chega na cobertura. A bola vem... É o Wanderson, né? A pronúncia é correta. Mas lançamento à frente. Procurando o Walter. Corta Reinaldo. Primeiro os movimentos do jogo. Boa finta do Reinaldo no Walter. São Luan. Vai pra cima. Puxa pra perna direita. Vai pro cruzamento. Pro Everton. Reinaldo afasta. Briga por cima Douglas. Depois o Moralha. Cirino e Reinaldo. João Vitor. Aí o Cadu. Você tá acompanhando aqui a transmissão no Premiere. Terminando aqui o jogo. Você tá convidado. A ir pro Sport TV. Porque a Joana de Assis vai apresentar o Tana área daqui a pouquinho, hein? Bola na frente lá pro Pottker. Chegou em João. Fábio Ferreira foi válido. Joga no Ravanelli. Reinaldo. Que categoria do Reinaldo, hein? Primeiros, como se sabe, vão pra próxima fase do campeonato de cada grupo e se enfrentam. Vem aí o time da ponte. Tenta arrancada com o Felipe. Foi pra cima da marcação do Wilson. Gingou bem também na frente do Williams. Resolveu bater no... A soma dele com o Eva. Fez a falta. O Apro deu a vantagem. Reinaldo. Cleisson. Reinaldo. O Apro pega ali a falta. Reinaldo. Felipe Azevedo. Reinaldo. Olha a jogada rápida ali da ponte. O Paulista. Travando muito a subida do Marcos Rocha. Vai evoluindo a ponte preta. Reinaldo vai avançando bem aqui pro Thiago Gagliardo. Ele, Leonardo Silva, conseguiu cruzar. Sobretura aqui do João Vitor, Reinaldo, Cleisson. Cleisson teve uma passagem, ainda como amador, como júmer, como se dizia no passado, como sub-17, sub-18, aqui no Grêmio nas categorias de base. Mais um atacante pra ficar lá dentro, talvez, pra tentar fazer esse gol. Que tá demorando. E com isso é o que eu chamava, a atenção no primeiro tempo. A ponte continua se defendendo bem. A pressão do Grêmio é intensa. Gilson recebeu a bola. Reinaldo, Felipe Menezes, os dois ali, sim, o Oscar no lance. Reinaldo e o Elton Paulista. Cortou bem, Wander, sobrou pro Jô. Reinaldo, Felipe Menezes, os dois ali.